Vejam só, gente, se tem alguém que representa o que há de pior na justiça brasileira, esse nome é Alexandre de Moraes. Eu sou Fagundes, hoje são 23 de dezembro de 2021, na descrição do vídeo o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui, ó. Alexandre de Moraes sobre Bolsonaro, pós 7 de setembro, percebeu que extrapolou e recuou. Sem comentários, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave piques, tem conta bancária. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Fique até o final e a gente tem um pedido a fazer, você que gosta do nosso canal e queira nos ajudar. Lembrando que a nossa live retornará quinta-feira, dia 30, a última live do ano, às 19h. Vem pra cá que vai ser muito bom. Em entrevista à revista Isto É, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, comentou na quarta-feira, 23, sobre as manifestações... 22, perdão. Sobre as manifestações do 7 de setembro deste ano. Segundo Moraes, o ex-presidente Michel Temer foi fundamental para evitar uma crise institucional. Realmente foi. Porque se não fosse a questão do Temer, né? A estratégia usada por Bolsonaro em relação ao Temer, nesse exato momento, Moraes, das duas, uma. Ou você estaria preso, ou você estava picando a mula do Brasil pra bem longe. Bom, cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Foi fundamental para evitar uma crise institucional maior do que naquela época, do 64. Bom, o presidente Jair Bolsonaro recorreu ao MDBista para fazer as pazes com o Supremo. Temer teve uma participação importante no sentido de mostrar ao presidente a importância de se respeitar as instituições, afirmou o ministro. Tá aqui, né? Eu acho bonitinho a fala dele, né? O cara que mantém inquérito aberto contra o executivo sem a menor prova. O cara que persegue jornalistas. O cara que manda prender jornalistas, né? A fala do Moraes, né? É inacreditável como há uma subversão de valores do ministro, gente. Continuando... Falou o cara que foi um dos que votou para tirar os poderes do presidente da república em resolver a questão da pandemia, né? Falou o cara que tirou, né? Que desfez a ordem do presidente sobre o diretor da PF que a Constituição diz claramente exclusiva Né? Exclusiva É como é que fala a palavra lá, gente? É competência, né? Exclusiva do presidente da república. Mas Moraes foi lá e interferiu. Mas ele não fez nada, não. Não foi nada. Bom Anananana Ou tentativas de ruptura em relação ao executivo O STF simplesmente cumpriu a Constituição durante todo esse período Com mais ênfase ainda durante a pandemia Olha, gente Aí tenta a distorção de novo Porque a Constituição também diz Por isso que é prerrogativa exclusiva do presidente Do executivo, gente Tomar as rédeas em tempo de crises pandêmicas e blá, blá, blá Ô Moraes A gente conhece a Constituição agora, Moraes Fala sério, né, Moraes? Prender Roberto Jefferson Mandar Prender O rapaz do Terça Livre O Eustáquio, Moraes Sara Winter, Moraes Isso é seguir a Constituição Qual Constituição, Moraes? Por isso eu trataria aquilo como um episódio em que o presidente da república Percebeu que havia extrapolado e recuou Aquela retratação foi importantíssima Opa, travou de novo Aquela Cadê? Aquela retratação foi importantíssima para o equilíbrio do país Completou Bom Você vê, gente, que as falas do Moraes desentouam da realidade Inclusive, Moraes até mesmo Ele vai na contramão do seu próprio livro Porque se você ler o livro do Alexandre de Moraes Que é muito usado, inclusive, em cursos de direito Você vai ver falas lá dentro que vão na contramão das ações dele Em relação, por exemplo, à questão de como as pessoas criticam ministros Ele mesmo dizia o seguinte Se você não quer receber crítica, se você não quer ser ofendido Não se candidate ou não entre para cargos públicos Ora, o que foi que ele fez depois? Atacou pessoas que o criticaram Mandou prender pessoas que o criticaram Se você pegar a maioria das pessoas que estão presas hoje Pelo Alexandre de Moraes É praticamente cunho pessoal Mas uma vez Ele atropela o regimento Né? Do, 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 da jurisprudência Quando ele deveria se declarar impedido Para julgar casos como Roberto Jefferson Porque com Roberto Jefferson Ele já tem pendengas Já tem ações envolvendo os dois Mas ele julgou o Roberto Jefferson Né? E por aí vai, gente A lista de coisas Né? Por exemplo, você tem a interferência do, do, do próprio Moraes Na questão do diretor da PF Que é prerrogativa do presidente Quem interferiu aí as competências Não foi o presidente Foi o próprio Moraes Então você vê que a fala dele Recuaram Você sabe por que o presidente Moraes recuou? Porque ele viu que o preço a ser pago Ia ser muito alto para o cidadão mais pobre Para o cara que estava vivendo Do auxílio emergencial Porque tem uma coisa que eu não sei se você percebeu, Moraes Mas o povo não estava ao lado do STF O povo estava ao lado do presidente E eu concordo contigo Se dessa vez Bolsonaro tivesse levado a coisa adiante Realmente tinha sido pior do que na época de 64 Você citou aqui por alto Não quis dizer o nome, mas você citou Né? Teria sido pior E teria sido pior para vocês aí do outro lado Teria sido Se nós temos hoje Que prestar continência e respeito É o presidente Bolsonaro Porque Tendo todas as cartas na manga E o apoio da população Para meter o pé no pau da barraca E desarmar tudo E jogar tudo para Para o canteiro de lixo Ele não o fez Ele não o fez E não porque ele não devesse fazer Talvez até devesse Mas ele não o fez Em respeito ao cidadão brasileiro Porque nós estávamos olhando para a situação Mas não estávamos observando o contexto total Que se referia à economia do país Que se referia à questão pandêmica A gente estava tão ansioso Para tirar vocês Que estão estragando e acabando com o nosso país Que a gente nem prestou atenção No preço alto que seria pago para a gente Que nós pagaríamos Bolsonaro conseguiu enxergar isso A presença de Michel Temer Não foi para mostrar nada para Bolsonaro Não, querido A presença de Michel Temer Foi para colocar uma coleira no senhor Né? Por que Michel Temer? Por que Michel Temer entende os valores? Não, querido Porque Michel Temer é o cara Que colocou você no STF Michel Temer é o cara Que tem você na palma da mão Essa é a questão de Michel Temer Ele chamou o dono do cachorro Para controlar o cachorro Foi isso Nada mais, nada menos Agora, como você foi eleito Qualquer porcaria da revista época Por isso você está falando essas asneiras Agora, ô Moraes Só você E talvez nem sua mulher Acredite que você Realmente mereça esse prêmio Tá? Desculpa aí Mas essa é a mais pura verdade Moraes é o que há de pior Na nossa justiça Isso ficou bem claro Nas ações Que ele tem tomado Perseguindo pessoas Por conta De dores De cotovelo Moraes Só um detalhe Anda nas ruas Como o Bolsonaro anda Mostra A tua popularidade Demonstra ao povo Que você tem seguido a Constituição Anda nas ruas, querido Na descrição do vídeo Chave Pix Conta bancária Curte nosso canal Gosta do nosso trabalho Seja um apoiador E seja um colaborador Lembrando que as nossas Nós estamos aqui Nós estamos Lembrando Isso até me atrapalhou Lembrando que a gente está aqui Pedindo a ajuda de vocês Para que nós possamos Comprar um novo equipamento Aqui no canal Um notebook E quem puder ajudar A gente agradece Obrigado o carinho De todos vocês Que tem nos ajudado Ao longo de 2021 2022 está chegando Nós continuamos aí Com a parceria Vocês aí Aqui nós todos juntos Fazendo o canal Brasil Notícias Cada vez melhor E se você puder Nos ajudar De criar esse novo equipamento A gente agradece Um abraço Fica com Deus Entra nessa campanha Está na descrição do vídeo A conta O Pix É só ir lá Ajude o canal Qualquer valor Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus